Pratos prontos, participantes tensos, quem vai agradar o paladar do chefe no Natal? Bom, vamos ver então o que vocês prepararam com o Fiesta Seara. Renan e Mariana. Diante das possibilidades que eu tinha dentro daquela caixa, sem roubo, sem farinha, sem pancheta, tem um bom prato. Percebe-se que eu tô na frente de um prato italiano. O que você fez, Mariana? Eu desacei a coxa e a sobrecoxa, rechei com creme de queijo, que eu fiz com um caldo dos miúdos do Fiesta. Fiz um molho rústico de tomate. Desculpa. Eu não consigo ver você descrevendo esse prato e não dá risada. É, eu imagino, Sérgio. E fiz um croquete de um bolinho de farinha de milho. Eu peguei o peito, recheei com gorgonzola, fiz uma pasta à base de berinjela, fiz ele assado com a massa folhada e servi com uma abobrinha pra não roubar muito gosto do mais leve, pra não tirar muito. Sua cesta era francesa? É a cesta francesa. Isso aqui era gorgonzola? Não, desculpa, chefe. Rock for. E eu falo o nome do queijo errado, cara. Meu Deus do céu. É a emoção do Natal, aquele espírito natalino, que a gente fica mais descontraído e tal. Tava com saudade da Ana. Eu imagino que não seja fácil pra você passar esse Natal sozinho. Cara, tá muito difícil. Saudade tá... É o primeiro Natal sem ela. Parabéns. Gostei bastante do seu prato. Obrigado, chefe. Apesar da confusão com os queijos. Os dois pratos tão bons, tão saborosos. A carne tá suculenta, macia. Eu tendo a achar que o seu prato, Renan, é um pouco mais refinado, tem um pouquinho mais de técnica. Mas na minha cozinha, jamais um francês vai ganhar de um italiano. Então eu vou dar empate. Grazie. Eu acho uma sacanagem, mano. Porque o meu prato tava muito mais gostoso que o dela. Eu tinha que ter ganhado esse ponto. Rodrigo e Carrie. Todos os elementos tão lá. Guarnição, molho, textura, proteína. Chefe, eu desacei a sobrecoxa. Fiz um molho de leite de coco com lixia, deixei reduzir. É... Arroz de jasmin. Eu fiz um souvi com uma xixi pra deixá-lo mais transparente. Confesso que à primeira vista eu achei um pouco entediante, assim, o prato. Não parecia que ia ter todo esse sabor que ele tem. Graça é uma coisa que não faltou nesse prato. Obrigado, chefe. Obrigado. E aí? Fiz uma coxa sobre coxa recheada com shiitake, assateada com malho e cebola. E com palito também. Com palito também. Sim. Eu vou deixar ele aqui. Tá bom. Porque aí no final eu já uso. Ele foi sabendo do palito se foi lá, mas ele foi querendo me zoar mesmo, sabe? Eu fiz uma miso barbecue em cima do bifunho feito com fígado. E eu uso azeite de gergelim. Vamos falar de coisa boa? Tá delicioso. É, chefe. Essa casquinha tá sensacional. Obrigada. E ele tá suculento, saboroso e muito macio. Obrigada. Desculpa. Já o acompanhamento, não parece que você usou muito corretamente a raiz de lótus. Tá um pouco misturado tudo que você tinha ali na caixa. Não tem, parece que, uma grande ideia por trás de nada disso. Porque eu tô tentando muito pra ganhar alguma coisa. Não tá chegando no nível dele que ele tá querendo. Pelo conjunto. Volto pro Rodrigo. E meia elogio do Bertolazzo conta com três elogios de outro chefe, né? Diego, Isabela. Uma carinha. Chefe. Eu fiz uma sobrecoxa síria recheada com carnes. Fiz um tabule também, com coalhada seca. E o pesto é de hortelã, que vai pra cima da sobra de coxa. Todos os sabores da cozinha árabe estão aqui. Mas são os mesmos sabores que eu encontro em qualquer fast food árabe. Acho que um tabule com uma quenelle de coalhada, não trouxe nada de criativo pro prato. Se eu vou no fast food e como uma comida bem executada como eu fiz, eu ia agradecer muito. Embora seja um fast food ou um restaurante top. O meu eu fiz um croquete de fiesta, eu fiz um creme de abóbora com canela e também um caramelo de... Tem umas sementinhas dentro de... da própria abóbora crocante. Aqui? Não, no croquete. Crocante ela não tá, é. Bem desagradável. Parece uma coisa errada que eu tô comendo. E o creme em cima também eu coloquei um pouquinho de caramelo, de pimenta e coentro. Um pouquinho de sal. Pouca pimenta, né? Pouca pimenta. Bem mexicano. Pouca pimenta. Eu não consegui raciocinar, eu acho que eu não consegui entender a prova. Eu acho que seu prato tem todos os ingredientes de um prato árabe, libanês, mas como eu te disse, estão usados sem muito critério. E o seu, enquanto cozinha mexicana, deixou muito a desejar, além da desagradável semente de abóbora que não deu muito certo. Eu não vou dar ponto pra nenhum dos dois. É a primeira vez que eu discordo, né, da avaliação do chefe Bertolazzi. Eu achei que não foi coerente com o meu prato, não. Bruno e Adriana. Tô confiante. Tô confiante. Mas também não tô. Bruno, me fala do seu pratinho. Pequeno prato. Eu fiz um repolho com nabo puxado com alho de base, radicchio grelhado, batata cozida no molho de tomate com cerveja, o nosso fiesta com mostarda escura, e a linguiça, o salsichão pra acompanhar aí. Só faltou uma coisa pra esse prato ficar bom. Um copo de cerveja. Exatamente. Devia ter deixado um pouco pra eu tomar junto. Eu acho que ele ficou feliz e eu fiquei muito satisfeito com o meu prato. Nhoque de banana, com molho de tucupi e cachaça, e fiesta recheado com bacon e abacaxi. Banana, abacaxi, podemos chamar de fiesta Carmen Miranda. É o que tinha, moço. Você gostou do nhoque? Ah, o nhoque de banana tá meio pesadinho. Eu só não vou atirar ele na mesa, porque eu já fiz isso. Ah, não dá pra ficar macio igual de batata, mas enfim, eu tô servindo nhoque pra um cara que é famoso pelo nhoque. É meio tiro no pé, mas enfim, né? Alemanha e Brasil. Pouco mais de um ano depois de um dos jogos mais históricos de uma Copa do Mundo. Será que a Adriana consegue empatar essa disputa? Ou Bruno vai levar o time azul para mais uma recompensa?